Às 10 horas, começa no plenário uma sessão especial sobre o Dia Mundial do RIM. E amanhã tem a sessão deliberativa do plenário, a partir das 4 da tarde. O primeiro item da pauta é o substitutivo da Câmara ao projeto de lei Paulo Gustavo, que prevê apoio financeiro a ações culturais para amenizar o impacto da pandemia da Covid-19. O segundo item trata de prevenção à violência contra mulheres. Também podem ser votados mecanismos de combate à violência doméstica contra crianças e adolescentes e a regulamentação da profissão de doula. Outro projeto prevê que escolas tenham programas de enfrentamento à violência doméstica. E o último item na pauta cria a medalha Inovação no Campo, no âmbito da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.